Música Konnichiwa, aqui é o Irochka, é o Irochka, é o Irochka, é o Irochka, é o Irochka! Música 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 E aí, eu ainda sou eu! Oh, ele ele, ah, ah... E aí, então... Ah! E aí, eu ainda sou! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.